Salve, rapaz! Passando por aqui pra deixar uma poesia pra vocês, certo? Uma poesia que eu fiz sobre fé, sobre religiosidade, sobre esperança, sobre as várias formas que a gente tenta enxergar a esperança através de algo espiritual, beleza? Espero que essa poesia ilumine o seu dia, te traga algum conforto nesses momentos aí, tá bom? E de coração, espero que você esteja não tocando a vida sem muita amargura, tá? Eu vou renovar minha fé. Amor e louvor, poucas ideias, muitas palavras, poucas práticas. Não sou cruzeiro, para de chorar. Não sou cruzeiro, não adianta só orar. Tantos com fome, mortos pelo homem. A guerra consome a paz que só come. O que quero? Dê em dobro pro inimigo. A língua é o chicote do ouvido. Vou renovar minha fé. Eu vou renovar minha fé. Forma e conteúdo, religião, amor, o mundo. A tribo não há, muito se perdeu. Nós somos mais que o eu. Vou mudar, orar pra prancha no altar. Vou ser obediente, honrar o bispo delinquente. Mexe a massa de manobra, faz a isca perigosa. Cada perdido novo dízimo. Calcula você tudo isso. Mudar o mundo não é propósito. O velho planeta, saco de ossos. De garantia, a terra prometida. E viver mendigando, aqui, sua vida. Sem preservativo, sem aborto. Nascer, sofrer, viver tudo de novo. Orar, abster, jejuar sem ter. Fácil é pedir, pra não fazer. Eu vou renovar minha fé. Eu vou renovar minha fé. Grande caminhada pra vocês. Fácil é pedir, pra não fazer. 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 Obrigado.